Muitas pessoas pediram aí para saber qual é o meu carro Esse é o Mark II, modelo Funtura Turbo 1JZ, né? Vou mostrar para vocês aí A CIDADE NO BRASIL Agora vou mostrar o motor para vocês Esse é o motor dele Quem conhece aí, eu não conheço muito Turbo Não sei o que, dizem que da Yamaha aí 1JZ Pedi para a Adriana dar uma acelerada aí É isso aí pessoal, esse é o meu carrinho aqui Tá ok? A imagem aqui um pouquinho para vocês, a Adriana lá É isso aí Dá um pouquinho aqui Até mais Fui Tchau 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 Tchau